Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram e hoje eu tô aqui pra contar pra vocês quais foram as minhas sete leituras do mês de abril, todos os livros aí que eu terminei esse último mês, esses últimos dias. Antes da gente começar, lembra de se inscrever no canal, deixar o seu curtir, compartilhar o vídeo com seus amigos, conta pra todo mundo que o canal existe, eu preciso da ajuda de vocês pro canal sempre chegar a mais pessoas. Se você der like agora no começo do vídeo, você me ajuda muito com a divulgação, então não esquece. Eu tenho uma lojinha na Shopee, é a lojinha do canal, a lojinha Os Livros Livram e lá eu vendo os meus desapegos da estante e eu também vendo itens feitos de resina, epóxi, marcadores, chaveiros, tudo inspirado em livros, tá gente? Então se você gosta de itens mais colecionáveis, inspirados em histórias que a gente conversa aqui em vários vídeos, né, no canal, passa lá na lojinha pra dar uma conferida, vai que você gosta de alguma coisa. Vou mostrar pra vocês o meu xodózinho que ficou pronto esse final de semana. Olha que coisa mais linda, gente. Esse aqui é do Expresso de Hogwarts. Eu tô apaixonada nesse, eu juro pra vocês. Tá focando, meninas? Enfim, esse foi a minha última criação e eu tô apaixonada. E segue nas redes sociais que assim a gente fica mais próximo e sem mais enrolação, vamos, né, falar sobre as minhas leituras. No mês de abril, gente, eu li sete livros. Eu poderia, eu ia considerar oito, só que o último eu não terminei em abril. Eu comecei e li a maior parte dele em abril, mas eu fui terminar ele agora no começo de maio, então vou ignorar aí esse livro, mas eu queria muito contar ele em abril, só pra arredondar que eu não gosto de número ímpar. Mas a maioria dos livros que eu li no mês de abril foi em e-book. Dois deles foram livros físicos. O primeiro livro que eu terminei em abril foi um conto do Rafael Montes, que é um livro mais curto, que é uma junção de vários mini contos, que é o livro O Vilarejo. O Vilarejo, ele é um livro curtinho, você consegue ler ele assim em uma tarde, sabe? Ele realmente é um livro curto, um conto mesmo. Só que ele é composto por vários mini contos, sabe? Então a gente tem aí histórias que são inspiradas nos sete pecados capitais. Bem macabra, tá gente? Então se você quiser e tiver interesse em uma história um pouquinho mais voltada pro terror, pro suspense, uma coisa mais sobrenatural também, aí eu indico esse livro pra você. Mas já de cara, você já pode ter certeza que todo livro que vem com o nome do Rafael Montes, você pode ter certeza que vai ser coisa que vai mexer com a sua cabeça, com o seu psicológico, no mínimo é um terrorzinho básico, entendeu? Coisas macabras, coisas que ficam ou que vão te deixar com nojo, com repulsa, com várias coisas, sabe? O Rafael Montes, ele não tem medo de colocar coisas assustadoras nos livros dele. E esse livro, O Vilarejo, como eu disse, ele é inspirado ali nos sete pecados capitais. Então cada mini conto é voltado pra um desses pecados. e no final a gente vai ver uma junção de todas essas mini histórias que no final elas se complementam, tá? O cenário é um vilarejo, um vilarejo que eu esqueci o local onde essa história se passa, mas o cenário é um só pra todas essas histórias. É por isso que o livro chama O Vilarejo. Eu gostei, viu? Confesso pra vocês que dos livros que eu li do Rafael Montes, que não foram muitos, então não posso avaliar a obra dele como um todo, mas o Rafael Montes, no que ele se propõe a fazer, ele é muito bom, sabe? Eu já vi as séries que foram inspiradas em livros dele, no caso Bom Dia, Verônica, que eu gostei muito, inclusive. Esse, O Vilarejo, é o segundo livro dele que eu li, porque eu também já li Uma Mulher no Escuro. Entre Uma Mulher no Escuro e O Vilarejo, eu acho que eu fico com O Vilarejo, porque eu acho mais criativo as histórias, a forma como elas se complementam, o conteúdo, assim. É uma coisa que me deixou bem entretida. Eu li muito rápido, eu tava, inclusive, no hospital no dia que eu li isso. E foi um livro que eu não vi a hora passar até o momento que eu terminei a história. Então, realmente, eu gostei bastante. Dei quatro estrelas pra esse livro. Depois eu peguei um livro, e esse eu tenho ele físico, que foi o meu primeiro contato com essa autora, que é a autora Filipa Gregory, e eu peguei o livro Terra das Marés. Esse livro aqui, gente, ele é o que a gente chama de romance histórico. Ele tem um lado ficção, a gente tem uma história principal, que é uma história fictícia, no caso, com personagens fictícios. Mas o plano de fundo e o contexto é tudo com embasamento histórico real, tá? Então, a gente tem uma ficção com história, com fatos, e, enfim, é um livro que, ao contrário de um romance de época, ele tem compromisso com alguns fatos históricos, tá? Eu gostei muito da escrita da Filipa Gregory. Aqui a gente vai ver uma mulher ali. Deixa eu lembrar o ano, porque já tem um tempinho que eu terminei, né? 1648 é o ano que começa essa história. Esse período, gente, também foi um período conhecido como o período de caça às bruxas. Então, aqui a gente vê uma sociedade que se passa na Inglaterra de 1648. A gente vê também o primeiro rei que foi... O primeiro rei decapitado, o primeiro rei que foi condenado, assim, pelo parlamento. A gente vê um rei que briga com o próprio parlamento, né? No caso, a gente vê esse rei sendo afastado do trono. Um período histórico real também. Vai falar sobre o rei Charles I. E esse nome, Terra das Marés, é pelo lugar onde a história se passa. Porque é um lugar conhecido como Terra das Marés, mas é o que ele, na história, ele chama de Alagadiço. Uma região ali da Inglaterra em que, dependendo da época do ano, chove muito e aí as águas vão mudando, vão mudando os caminhos que as pessoas podem passar. Então, é um local muito difícil de ser mapeado, porque cada época do ano ele tá com um aspecto diferente, né? Por causa das marés, né? E a gente vê a nossa principal aqui, a Alinor, ela é uma mulher casada, só que o marido dela desapareceu. Ele é um marinheiro, né? Então, ele desapareceu e ele foi dado como morto, mas ninguém nunca soube o que, de fato, aconteceu com ele. Ela tem dois filhos e ela é muito mal vista no vilarejo. Primeiro porque tem a possibilidade dela ter sido abandonada pelo marido e, nessa época, as mulheres eram muito criticadas se elas morassem, se elas fossem mães solteiras, né? Se elas fossem abandonadas pelo marido, elas eram muito criticadas por não ter conseguido segurar o marido em casa. Ela também é uma pessoa que, na época, é considerada uma curandeira, só que era uma profissão, né? Que ficava numa linha muito tênue entre o que era medicina, o que era o lado curandeiro dela e o que era magia, considerada bruxaria. E isso poderia ser condenado até a morte, né? Então, é por isso que esse período, especificamente, ele ficou conhecido como um período de caça às bruxas. Principalmente porque a gente vê uma Inglaterra muito fervorosamente religiosa, né? Em um período muito crítico, tanto político, né? Quanto social, é a palavra? Não sei. É um livro que eu gostei muito, principalmente porque a Filipa Gregory, ela é uma autora que eu tô ensaiando pra ler alguma coisa dela já faz muito tempo. Um dos livros dela que fica... Na verdade, é ruim, não, né? Os livros dela são os livros que estão há mais tempo na minha lista de desejados da Amazon e da minha lista de quero ler do Scooby. E esse foi o primeiro livro que eu consegui ler da autora, porque eu recebi da galera recorde, porque os livros dela não são muito baratos. Mas os livros dela que eu tenho mais vontade de ler é aquela série dos Tudors. A gente tem também outros livros dela que foram inspirados, que inspiraram também outras séries de TV, como A Rainha Branca e A Rainha Vermelha, se eu não me engano. A Rainha Branca ou A Princesa Vermelha, alguma coisa assim. E todos os livros dela têm essas mesmas características, de contar a história real como um plano de fundo muito presente na história de ficção que ela cria, mas é uma ficção que não é muito ficção, sabe? Eu gostei demais, é incrível. É um livro que tem continuação, inclusive, e eu quero muita continuação dessa história. Dei cinco estrelas, favoritei, porque realmente eu acho que foi o único livro desse mês que eu favoritei, porque eu gostei demais de tudo aqui, entendeu? Eu fico com um gostinho de quero mais, quero ler mais livros da Filipa Gregor. Depois eu quis pegar um romance de época, porque eu tô com uma ideia, e essa ideia eu já ando prometendo ela aqui pra vocês há algum tempo, mas finalmente eu comecei, que é... eu tenho toda a série de livros que se chama Os Excêntricos, da Courtney Milan. Esse aqui, que é o Segredo da Duquesa, que é o volume 1, eu peguei ele logo em seguida, de Terra das Marés, porque realmente a minha ideia é ler essa série dos excêntricos inteira, e fazer um vlog de leitura da série inteira pra vocês, contando tudo, todas as minhas impressões de cada um dos livros, qual foi meu livro preferido e tudo mais, o contexto histórico da série, enfim. Mas aqui a gente já tem um romance de época, tá gente? Aqui a gente tem um período que a história se baseia, mas não tem compromisso nenhum com fatos históricos, tá? Aqui a gente vai ver uma mocinha que ela é muito... é uma mocinha muito à frente do seu tempo. A gente vê o início do movimento sufragista, tá gente? Essa série, ela... desde o primeiro livro, a gente tá vendo que em algum momento vai acontecer o sufragio, mas aqui é tudo muito antes de acontecer, como o pensamento muda pra acontecer alguma coisa, como foi que a sociedade foi mudando, bem aos poucos, até o marco histórico. E a principal aqui, ela é a Minnie, ela é uma mulher muito discreta e ela faz sempre o que pode ali pra buscar conscientizar a população de várias coisas, tanto de higiene, a questão da higiene nas indústrias das pessoas que trabalhavam em situações precárias em Londres naquele período, mas ela também é uma mulher de muitos segredos, sabe? A gente não conhece, de fato, ela guarda um segredo no passado dela, que eu não vou falar o que é pra vocês, né? Porque é o grande plot do livro. Mas ela é uma mulher bem turrona, sabe? Ela é criada pelas tias, que essas tias também sabem do segredo dela e ficam falando, olha, você tem que fingir ser essa pessoa que você criou, porque não tem como você mudar agora, se as pessoas descobrirem o que você é, você vai presa, você vai isso, não sei o quê. E aí, nesse meio tempo, ela conhece um duque. Só que, ao contrário do que ela esperava, ele é um duque que ela descobre que ele tá fomentando na população, assim, ele tá distribuindo panfletos pra população operária, assim, pra causar revoluções, assim, pra causar manifestações, pra fomentar essas pessoas que trabalham em situações precárias também, a lutarem pelos seus direitos, a buscarem mais, situações melhores e tudo mais. Só que ela tá sendo acusada de escrever esses panfletos e ela descobre que quem tá escrevendo esses panfletos é o duque. Só que o negócio é que, se ela for investigada, vão, talvez, acabar descobrindo esse grande segredo que ela tá guardando. Então, ela tenta convencer o duque a expor que é ele que tá fazendo isso e tudo mais, porque ele é uma pessoa acima da lei, né, que mesmo se ele estiver incitando a população a se movimentar, a se rebelar e tudo mais, ele não vai causar, ele não vai sofrer nenhum dano com isso. Só que, se for ela, ela pode, ela é por ser mulher, por ter um passado que ela tá tentando esconder, ela pode sofrer muito mais com isso. Então, eles vão fazer ali um acordo um pouco distorcido e a gente já sabe onde esse acordo vai dar, né, gente? Porque vão começar sendo inimigos, né, pessoas que eles ficam implicando entre si, mas vão acabar se apaixonando e tudo mais. Esse livro, ele é muito mais político do que eu esperava, tá? Porque aqui a autora, ela coloca muito em foco as questões que os personagens estão questionando, sabe? Só que, ao fazer isso, por ser um livro que o principal tema aqui é o romance, eu achei o romance muito, que ficou muito em segundo plano, então eu não vi o envolvimento do casal principal com destaque o suficiente pra eu comprar essa história. Eu comprei muito a situação política, a luta das mulheres, dos operários, da população, da classe trabalhadora ali, aquilo ali pra mim ficou excelente, o cenário é incrível, pra mim foi o que eu mais gostei na história, inclusive. Só que em relação ao casal principal e ao romance, pra mim faltou muito, faltou aquele, talvez mais descrição de cena dos dois pra eu comprar aquilo como um romance, porque eu vi o romance indo pra uma intensidade que não se justificava pra mim, entendeu? Mas é a minha perspectiva, tá, da história. Isso não deixou a história ruim, elas foram só focos que talvez se misturaram ali no decorrer da história pra mim, então eu fiquei mais interessada na situação política, no que que tava acontecendo de plano de fundo, e no final o romance, que era o foco da história, pra mim ele ficou muito esquecido, e aí depois me fizeram engolir um casamento por amor e tudo mais, que eu não tava acreditando mais. Então basicamente foi isso que aconteceu. Por isso eu dei quatro estrelas pra história, porque tudo pra mim foi, assim, incrível. Eu amo romances de época que trazem, né, assuntos mais importantes, que tentam te mostrar de fato a realidade daquele período, mesmo que o foco seja no romance, mas por ser um romance tão, sei lá, um romance que eu não consegui comprar, eu tirei uma estrela da história por isso. Esse e os outros livros da série vai ter uma opinião mais detalhada num próximo vídeo no canal, que vai ser o vlog lendo a série inteira. Em seguida de O Segredo da Duquesa, eu li dois contos dessa mesma série, tá, que foi o passado da senhorita Lídia, que é a melhor amiga da protagonista do primeiro livro, de O Segredo da Duquesa, que eu dei quatro estrelas porque eu também gostei muito, e é uma personagem que eu gosto pra caramba. E o passado da senhorita Lídia, o passado dessa menina, no caso dessa melhor amiga da Minino, ela é muito mencionada na história, então você realmente fica curiosa pra saber o que foi que aconteceu com a melhor amiga, né, com essa outra personagem. Então eu gostei de ter tido um conto pra ela. É um conto considerado 0.5, então é uma história que se passa antes do primeiro livro. E depois de O Segredo da Duquesa, o outro conto que eu li, que é considerado o 1.5, é O Caso da Governanta. O Caso da Governanta vai falar do passado do pai do protagonista do primeiro livro. O pai desse protagonista, o pai do Duques, no caso, ele era um homem terrível, o que tem um irmão bastardo, um meio-irmão, no caso. E aí vai contar o passado do pai do Duques com a mãe desse irmão bastardo dele, desse meio-irmão. E, no caso, na época ela era uma governanta, e é por isso que o conto chama O Caso da Governanta. Vai contar a história dessa mulher, do Duques, e de um funcionário do Duques. Por que eu não vou falar muito, gente, porque realmente é mais interessante ler o conto e a história pra você entender como esses personagens, eles se entrelaçam, qual é o nível de parentesco entre eles. Não vou ficar falando muito, porque realmente foram contos derivados de uma história. E a história principal é O Segredo da Duquesa. Então, esses contos, eles derivam desse cenário, mas é mais interessante você ler por conta própria. Porque se eu falar muito também, a história já é curta e eu vou acabar falando tudo. Esses dois contos foram os que eu li em seguida de O Segredo da Duquesa. Eu li em e-book. E são e-books que estão gratuitos na Amazon. O link tá aqui no box de descrição. Em seguida, eu li o livro mais difícil de ler da minha vida inteira de leitora. Foi o livro que eu demorei a ler. Eu comecei ele no começo do mês. E eu fui terminar ele já pro fim do mês de abril. Enquanto eu tava lendo todos esses outros livros, eu já tinha começado esse outro. Que é o livro Lolita, do Vladimir Nabukov. Que foi o livro mais fixe de avaliar também. Porque, pra quem não conhece a premissa do livro, eu não vou falar muito sobre a história. Porque eu quero trazer um vídeo específico sobre Lolita aqui no canal. Que vai sair essa semana ainda. Então, assistam esse vídeo. Que vai ser o vídeo onde eu vou falar mais detalhes. Até talvez uma parte com spoilers. Mas Lolita fala da história de uma menina. Que se chamava Dolores. E... Só que a vida dela contada na visão de um cara abusivo. No caso, de um pedófilo. Vou ter que cortar. Porque senão o YouTube vai me gongar aqui, tá? Então, o livro, gente... Por mais que ele foque ali na relação desse homem com a Lolita. A história começa muito antes dele ter conhecido ela. Tá? Então, a gente vai ver a vida desse homem. Até ele encontrar essa menina de 12 anos. O que aconteceu durante esse período. E como acaba... E como a vida da Lolita vai ser transformada a partir daí, tá? Não vou falar muito pra vocês. Mas eu vou falar da sinopse em si. Porque eu vou deixar pra falar sobre toda a história nesse outro vídeo. O que eu vou falar aqui vai ser as minhas impressões gerais do livro, tá? Porque eu preciso de mais calma pra falar desse livro aqui com vocês. E eu tô no meio de um sprint. Então, eu tenho que ser um pouquinho mais breve pra falar sobre os livros nesse vídeo. E Lolita, eu fiquei com alguns sentimentos muito fortes e muito conflitantes. Ao mesmo tempo que eu acho a história perturbadora, Eu fiquei impressionada com o quão a escrita do Vladimir, no caso, é excepcional. Assim, é excelente. A escrita dele é tão boa que você esquece que não é o protagonista que tá escrevendo a história. Você fica com tanta raiva do livro, do personagem, que essa raiva, ela meio que se mistura com tudo em volta desse livro. Teve vários momentos em que eu direcionava o meu nojo do personagem pro autor do livro. Porque eu tava convencida de que aquele homem existia e que era ele que tava falando aquelas coisas mesmo. E eu esqueci, né? Às vezes a gente rompe com a realidade, a gente entra na história de tal ponto, a tal ponto, Que você rompe com a realidade, você simplesmente acredita no que tá sendo contado pra você, né? E eu acho que isso me mostra muito do poder de escrita do Vladimir Nabukov. Porque ele conseguiu me vender um personagem tão bem escrito, que eu fiquei até com raiva dele. Entendeu? Que eu fiquei com raiva do, sei lá, de tudo ali em volta. É um livro perturbador. É um livro que te revolta, revoltante. É um livro que te dá nojo. Tem coisas, tem passagens nesse livro que eu grifei pra falar pra vocês no vídeo em que eu vou falar dele. E que eu não consigo indicar esse livro pra ninguém. Não é um livro... No começo, quando eu tava no começo da história, eu pensei, ó, talvez esse livro seja necessário. Talvez as pessoas precisem ler esse livro. Pra entender como é a cabeça perturbada de uma pessoa assim. E talvez pra prevenir que isso aconteça com alguém, com algum ente querido seu e tal. Mas eu não consigo indicar. Não consigo falar que é necessário. É muito difícil eu indicar esse livro pra alguém se eu não conheço a saúde mental dessa pessoa. Não é todo mundo que consegue. Se você tem gatilhos em relação a esse assunto. Enfim, gente, é tanta coisa que envolve esse livro. Que se você tem algum gatilho relacionado a qualquer uma dessas coisas, não leia, tá? Se você escolher ler esse livro, vá consciente de que ele não é um livro que você vai aproveitar nada nele. Ele é um livro que só vai te revoltar do começo até o final, tá? Em várias vezes você vai ficar com raiva do protagonista. Você vai ficar com raiva do autor. Porque a escrita dele é tão boa que vai se misturando. As duas pessoas se misturam na minha cabeça. Pelo menos pra mim foi assim. E vá consciente. E outra, assim, não vá por minha causa. Não leia esse livro por minha causa. Leia se você escolher fazer isso. Porque foi o que eu fiz. Ninguém me indicou Lolita. Foi um livro que despertou minha curiosidade. Que eu escolhi ler. Então, eu não culpo ninguém por isso. Mas não consigo, não me responsabilizem se vocês decidirem ler Lolita. Não é um livro pra todo mundo, tá? Vá consciente. É só isso que eu falo pra vocês. Eu consegui avaliar esse livro também, então. Pela escrita do Vladimir, eu dei cinco estrelas. Porque realmente é uma escrita que... Ela me causou as sensações que ela dispôs, assim. Tipo, por ser um livro que trata desse assunto, ele foi direto ao ponto. Se era pra me causar repulsa, nojo, ódio... Conseguiu, entendeu? Então, eu acho que... Pela escrita do Vladimir, ele conseguiu cinco estrelas. Mas não é um livro favoritado. Que é impossível alguém favoritar esse livro. Não dá. Simplesmente não consigo. E eu só dei cinco estrelas pela escrita mesmo do Vladimir. Em relação à história, eu não consigo avaliar, tá? Não dá pra mim. Não é um livro que eu consigo avaliar. O contexto, os personagens, a história, o desfecho... Não consigo. Simplesmente não consigo. Então, pela escrita, eu dou cinco estrelas. Depois desse, eu precisava de um livro leve, né? Eu precisava de um livro... Eu fui pro romance de época, porque... Vocês sabem que é o meu gênero literário conforto. Então, sempre que eu tô precisando sair de ressaca literária, que eu tô querendo uma coisa mais cabeça leve, voltar a acreditar na humanidade, entendeu? Eu vou pra romance de época. E aí, eu peguei um livro que é um romance de banca, considerado romance de banca, porque ele não é publicado nessas edições novas aqui. A gente só consegue encontrar ele em dois formatos hoje, que é em e-book e romance de banca, que é isso aqui, ó. Pra quem não sabe, gente, romance de banca são esses livros aqui, que eram vendidos desse jeito, ó. Sem orelha, folhas de bíblia fininhas, bem amareladas, que hoje em dia nem são mais publicadas dessa forma. Mas a gente considerava romance de banca, porque era vendido em bancas, de revista. É o livro Dama de Copas. É uma trilogia, que eu já coloquei os outros livros na minha meta desse ano. É uma trilogia. O primeiro livro, que é esse Dama de Copas, o segundo é Dama de Ouros e o terceiro, Dama de Espadas. Não sei qual vai ser... Eu não tenho certeza de qual vai ser a história dos próximos livros, mas a minha teoria é que essa trilogia vai se basear na vida de três irmãs. Nesse primeiro livro, a gente vê aí a irmã do meio, tá? Que é a Caroline Copeland. O pai delas morreu e o título do pai delas, que se eu não me engano é o título de conde, passou por um homem que elas não conhecem. É um homem que viaja o mundo, um homem mais jovem, que não sabia que ia herdar o título e herdou. E aí agora ele é o guardião das três irmãs. A Caroline, ela fugiu da casa onde ela e as irmãs moravam no interior, pra Londres, porque ela não quer conhecer o guardião. O guardião tá indo pra casa delas. Ele mandou uma carta antes de ir falando que qualquer uma das três irmãs serviria pra se casar com ele, já que ele tinha herdado o título e se dispunha a casar com uma das três e podia ser qualquer uma. Ela ficou com muita raiva e foi pra Londres procurar um emprego por um tempo, pra ver se ela ganha um dinheiro, se parecer, pois ela ia voltar quando esse homem já tivesse ido embora. E deixou as duas irmãs lá e foi pra Londres. Em Londres, ela vai encontrar um emprego como cantora num clube de cavalheiros. Toda noite ela canta lá nesse clube mascarada, tá? E canta e vai embora. Ninguém conhece ela, ninguém sabe qual é o título dela, que é filha de um conde. E ela também não contou pra ninguém. Ela usou um outro nome, ela usa um nome diferente pra que ninguém reconheça e assim ela não perca a virtude dela, não manche o nome da família, nem o nome dela, né? Então, por enquanto, enquanto ela tá aí nessa vida rebelde por um tempo, ela vai conhecer o melhor amigo do guardião que herdou o título do pai delas. Ela só sabe que ele é o novo dono desse clube que ela tá cantando lá. Mas, gente, ele é o melhor amigo do Gabriel. No caso, Gabriel é o guardião que herdou o título, tá? E ele que fez a proposta pras irmãs. Esse outro, no caso, acho que é Dominique o nome dele. Dominique mesmo, gente. Ele, quando ele chega, né, de viagem, tava junto com os amigos. Quando ele chega e vai visitar o clube dele e ele descobre que tem uma mulher misteriosa cantando lá, ele vai lá tirar satisfação porque ele não queria nenhuma mulher no clube, não sei o quê. A gente já sabe onde isso vai dar, né? Eles vão acabar se apaixonando e tudo. Quem me indicou esse livro foi a minha irmã mais velha, foi a Pamela. E ela amou, tá, gente? Então, mesmo que eu vá falar aqui que eu não gostei e que é o que eu vou falar pra vocês, a minha irmã amou. Então, é uma questão de preferências, tá? É uma questão de gosto. Eu, particularmente, não curti tanto esse livro. Eu dei três estrelas pra ele. Não é um livro horrível, mas também não é um livro maravilhoso. Pra mim, um livro três estrelas é um livro ok. Ele não me causou nem ódio, nem amor, entendeu? Ele é um livro ok. O que mais me incomodou, no livro inteiro, foram duas coisas. A mocinha é irritante, mas é irritante no nível de, tipo, eu sei que ela quer ser teimosa, eu sei que ela quer ser aquela mocinha que questiona, que não aceita ordens e tudo mais, que é uma mocinha mais rebelde. Só que ela acaba sendo só irritante. Eu acho que a mocinha, tentando ser rebelde, ela vira uma rebelde sem causa, ela só fica extremamente irritante. Então, eu perdi a paciência com essa mocinha várias vezes. E a segunda coisa é que o Dominique, ele é extremamente problemático, machista, chato pra um caramba. Eu vou mostrar pra vocês, eu... Ai, meu Deus. Eu separei aqui algumas coisas do livro que eu queria ler pra vocês nesse vídeo, porque eu não sei se eu vou fazer um vídeo só sobre essa série no canal. Então, eu queria ler pra vocês agora alguns trechos desse livro que me revoltaram profundamente, entendeu? E é o motivo de eu ter dado três estrelas, se não menos, pra esse livro. Assim, vai e fala pra ele... Eles estão numa conversa, tá? E aí, ele solta a seguinte frase. Não existe nada mais desagradável pra um homem do que uma mulher embriagada. Ou seja, a mulher é a pessoa que não tem o direito de beber, de ficar embriagada só a homens. Pode fazer isso, porque pra mulher é feio, tá? Outra coisa. Outra frase dele. Na minha experiência, mulheres não jogam xadrez. E quando eles estão jogando xadrez, nessa cena que eles estão jogando xadrez, é o tempo todo ele falando, ai, mas você é uma mulher que joga xadrez. Ai, eu sinto muito, mas assim, ó. É uma pena você queira jogar comigo, porque eu sou homem. Eu vou ganhar de você, de lavada. Ai, que ódio que eu tenho desse homem. Tem outra coisa. Certamente você não... Ah, ela fala, né? Certamente você não pode estar recusando um jogo contra mim, um jogo de xadrez, só porque eu sou uma mulher, né? Aí ele... De modo algum, replicou o Dominique. Eu apenas prefiro jogar contra um oponente que eu considero ser o meu igual. Ele não quer jogar com ela, ele fala que não é porque ela é mulher. Porque ele prefere jogar com alguém, algum oponente que ele considere seu igual. E ela não seria, entendeu? Tem umas frases dele falando, assim, que ela precisava de uma surra, que ela precisava apanhar, que se ela fizesse isso de novo, ele ia ter que dar umas boas palmadas nela. Esse tipo de coisa, gente... Eu não vou pegar aqui agora... Outra frase dele. Nada que umas boas palmadas não curariam. Basicamente, esse livro, ele me revoltou por essas duas coisas. Só que eu gostei do contexto e eu gostei também da escrita da autora. Eu só não gostei desses dois protagonistas, o resto eu gostei. Então, eu fiquei com vontade de ler os outros dois livros pra ver se o problema tá com a escrita da autora. Se ela cria personagens assim. Ou se eram só esses dois personagens que não eram pra mim mesmo e é por isso que eu não gostei. Basicamente, foi isso. Esses foram os livros que eu finalizei no mês de abril. Eu comecei a ler O Cálice de Fogo no final do mês, porque era a nossa LC do mês de abril. Mas eu fui terminar agora nos primeiros dias de maio. E a nossa discussão vai ser essa semana, então eu ainda tô em tempo. E agora, em maio, a gente vai ler o livro 5, que se eu não me engano é A Ordem da Fênix, de Harry Potter, que vai ser o livro da nossa LC. E dá tempo de você participar, se você quiser. O grupo das nossas LCs, dessas LCs de Harry Potter, que é uma releitura, é um grupo aberto. Então, qualquer pessoa pode participar. E é isso, galera. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.